Eu me chamo Tiffany Alves, eu tenho 23 anos e sou formada em jornalismo pela Universidade do Rio Grande do Norte. O meu trabalho, Porta de Trás, é um documentário que eu fiz durante a graduação, para concluir a graduação, foi contemplado com o primeiro lugar do quarto edital de jornalismo da educação e eu vou falar um pouquinho sobre ele. A ideia inicial sempre foi trabalhar com o Enem, por uma motivação pessoal. O Enem era uma porta para mim, de ter acesso ao ensino superior. Eu ficava pensando quão justo era, porque eu estava ali e eu tive um tempo de preparação, mas tinham várias outras pessoas que tiveram mais tempo ou então tiveram mais oportunidade, que tiveram um ensino melhor, que tiveram vários outros recursos que eu não tive e nós estávamos ali na mesma linha. Quando eu estou num dia desanimada, aí eu penso, não, no futuro vai ser um futuro melhor? Aí eu já começo a me animar, já pego aqueles assuntos, pego eles e começo a estudar. Porque eu tenho um filho, né, para criar. Eu não vou criar ele sem eu ter uma profissão direito. Estudar, vou me esforçar e vou ser alguém na vida. E acabou que, de uma forma, ao acaso, né, mas a parte também de uma triagem, de um critério também, de, né, jornalisticamente falando, de escolha, eu tive duas grandes personagens com grandes histórias para falar no meu documentário. Eu tinha uma vontade, uma câmera e um tripé emprestado da minha orientadora para fazer acontecer. Contei com a ajuda de alguns, de alguns assoleares, né, como minha irmã, minha mãe, minhas amigas, eu envolvi, né, quem eu podia para me ajudar. Muitas vezes usar meu celular para gravar alguma coisa e, às vezes, a imagem do celular não é tão boa quanto a imagem de uma câmera. Eu tive problemas de áudio, né, de captação de áudio, porque eu só conseguia fazer a captação pelo microfonezinho de fio, né, lapela. Eu acreditei no potencial das minhas histórias e fui. Na parte da edição, eu também enfrentei alguns desafios. E, diversas vezes, meu computador desligou porque ele estava muito sobrecarregado. E, enfim, precisou de bastante paciência para conseguir sair de resiliência para ter esse resultado. Minhas personagens, elas queriam, elas tinham objetivos de vida. A Alessandra queria outro curso, queria morar em outra cidade. E o Enem abriu a porta para ela, né, ela está tendo acesso a ensino superior. Ela vai conseguir, espero, e vou continuar torcendo, concluir a graduação e melhorar, né, a vida não só dela, mas a vida de toda a família dela, que essa é a realidade quando se tem um ensino superior dentro de casa. Mas não era o que ela queria, né. Abriu uma porta, mas não foi a porta da frente, foi a porta de trás, foi o que deu. Então, a porta de trás é isso, essa provocação de... A educação é transformadora, mas ela pode ser muito mais se ela tiver a atenção, se ela tiver o investimento necessário. Parabéns, você foi selecionada na chamada regular. Eu acredito que eu consegui, cara. Eu não consegui. Eu já descobriu. Eu já confiou. Tchau.